Uma tentativa de furto em um supermercado da cidade de Guarapari, no estado do Espírito Santo, terminou de uma forma inusitada. Um rapaz de 22 anos, ao tentar fugir, acabou ficando agarrado e pendurado em um dos basculantes do estabelecimento. Segundo a polícia militar, Capixaba, o dono flagrou o suspeito pendurado. Antes de ficar agarrado, ele tentou sair com diversos itens. Quando a viatura da PM chegou ao local, o indivíduo fingiu que havia desmaiado e ele foi retirado e socorrido. Após atendimento realizado pelo Corpo de Bombeiros, o rapaz foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O suspeito é da cidade de São João do Manhuaçu, na região da Zona da Mata Mineira.